Eu queria falar da importância que é a gente estar aqui hoje falando de paz, a gente em união. Todo mundo sabe que a gente vive um momento muito crítico no país e no mundo todo. E eu acredito que, quando faz escuro, assim, do lado de fora, a nossa luz tem que brilhar cada vez mais. Então, se cada um se propuser a fazer o que faz, seja qualquer atividade, se a gente colocar nosso amor, colocar nossa dedicação, colocar a verdade no nosso coração, isso se potencializa muito. Eu acredito que é assim que a gente vai contribuindo o nosso trabalho de formiguinha para fazer um mundo melhor e um mundo de paz. A música que a gente vai cantar aqui agora, eu e meu amigo Iago. Ano passado, esse festival esteve no Rio de Janeiro e foi feita uma bossa nova, chamada A Nova Bossa Nova. Me convidaram para gravar, foi um convite muito feliz, eu fiquei muito contente. A gente gravou um videoclipe, foi uma produção muito amorosa, muito carinhosa, e a gente queria cantar um pouquinho disso para vocês. Te trago a boa nova desta época, A nova bossa nova é esta, que vem anunciar a vida universal e te recordar do plano original. Escuta com atenção suas palavras, pois ela vem cantar-te ao coração. Deus espera que despertes ao teu verdadeiro ser E que possas cumprir tua missão Sou porta-voz da paz, Sou porta-estandarte da fé, Sustento em minhas mãos a bandeira da verdade, Simbolo do amor e da fraternidade, Vim te convidar para uma oração Que é feita com a essência do coração Para que se deem as mãos Todas as nações Se unam cores, credos, povos e religiões Vim te convidar ao serviço Aos reinos da natureza Vivendo o amor fraterno e incondicional Seremos todos um na grande corrente do bem Chega de guerra e violência Chega de desunião e desesperança Pois há uma terra inteira Clamando pela paz Vamos todos dar as mãos E cantar em uma só voz Vamos lá! Paz, 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 paz Paz, 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 paz Cantamos para a paz Entrar em cada coração E todos nós possamos viver em união Paz, 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 paz Paz, 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 paz Cantamos para a paz Se radiar por todo lado Tornando essa terra um planeta sagrado Paz, 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 paz Paz, paz, paz Clamamos pela paz Daqui do Rio de Janeiro Pro Cristo Redentor Pro Cristo Redentor Abençoar o mundo inteiro Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz